Eu ia falar do... Você conheceu o Tomzão, né? Tomzão é meu irmão, pô. Tomzão tem uma história com ele de mais de... Como é a tua amizade com ele? Então, eu sempre admirei os havaianos, na verdade. Os havaianos, Didô. Falei, pô, mas Adriano, você curtia esse pessoal do funk da antiga? Eu curto o pessoal do funk da antiga. São amigos meus. Primeiro cara que eu conheci, Serginho Lacraia. Lacraia, mais conhecido como... É o Marco Aurélio, mais conhecido como Lacraia. Infelizmente morreu. Eu tinha amizade com ele. Eu tinha o telefone dele, de ligar e brincar com ele, de zoar ele. Eu falei, o dia que Deus te pegar, tu vai virar o Marco Aurélio de verdade. De verdade. Serginho é parceiro até hoje. E nessa brincadeira, eu fui acompanhar uma vez, tem um lançamento do DVD dos havaianos, um DVD que estourou. Ele estava na central do Brasil, eu estava indo para lá. Falei, vou lá encontrar com os caras. Vou lá pegar um DVD deles e vou pedir para eles autografar. Quando eu cheguei lá, Ah, é o Adriano, Adriano, Adriano do funk, do Chuta Galácio. E veio todo mundo falar comigo, peguei a dedicatória dele. Tonzão também estava com a gente lá. O Yuri é filho de pastor. O Yuri é filho de pastor e sempre fala de Deus nas apresentações dele. Por mais que as músicas dele é voltadas para algum tipo de sensualidade, fala algumas coisas desse tipo, mas o cara tem um berço evangélico. E na minha cabeça, o Yuri seria o primeiro a se converter. E Deus vai lá e pega o mais serelepe, Tonzão. É, o Tonzão. O mais provocante Tonzão. Deus foi lá e tira ele dos havaianos, levou nesse processo que ele ficou lá na DUDE, no pastor Marco Pereira. Quando ele foi para lá, sai uma matéria no jornal e lá ele cita o meu nome. Como amigo dele, mais próximo. Eu fui até ele para sentar, para conversar. E Tonzão começou a cantar. Tonzão, ele... Deus usou o Tonzão em muitos lugares. Muitos lugares. E eu acredito que hoje o que ele está vivendo seja um processo de Deus na vida dele particular. Porque eu creio que ele vai voltar. Vai voltar. Tem gente que... Ah, mas o cara está do outro lado, meu irmão. Mais uma vez eu vou entrar. Respeita a decisão do cara. Quem vai sofrer não vai ser ele? Vai dar opinião para quê? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar em nada. Eu sou amigo dele. E eu falo, irmão, não concordo com isso. Mas eu venho só a sua vida. Eu não concordo com isso aqui. Mas na hora certa, papai te puxa. É a mesma coisa, cara. O cara é homossexual. Você não concorda. Vai falar que vai para o inferno? Você não vai fazer isso. Você vai ser criticado. Não concordo, mas eu amo você. Não concordo com o Tonzão, mas eu amo aquele negão. Porque no momento que ele estava mais precisando de ajuda, ele me ajudou. Como assim, cara? Eu passando um período terrível na minha vida, o cara também saindo da igreja. Eu fui até ele, na Cidade de Deus, para conversar com ele, para entender como é que ele estava também. O cara me ajudou. Quem sou eu para criticar? Quem sou eu para apontar? Tem muita gente apontando. A, B ou C. Ah, o outro foi na Macumba. Ah, o outro... Meu irmão, se você não for luz, aonde você pisar, se você não for sal, vai ser lançado fora. Como eu já falei, já lancei algumas pessoas. Algumas pessoas já voltei dentro da minha casa. Levava comigo para cantar. Uma delas já foi vários eventos comigo e recebeu uma proposta de um DJ famoso para cantar secular. Uma voz que não perdia nada para o Sapão, para o Catra. Falei, cara, a tua voz é maravilhosa. Sabe que vai estourar, mas você vai perder. Não, não sei o quê, né? Cara, tu tem família, tu tem igreja, tu tem pastor. E tu já tem uma história, você já lançou um CD gospel, as pessoas já conhecem você como cantor gospel. Você vai fazer um cara que, quando para para compor, ele é conhecido como caneta de ouro. No secular também. Porque ele começou a fazer música para todo mundo. E começou a ganhar dinheiro com isso. E ele ouviu o canto da sereia. Você pode ser o cantor. Tu tem voz, tu tem letra, tu tem pegada. Pô, vou cantar, Adriano. Falei, cara, tu vai fazer isso mesmo? Eu nunca vi fonte de urrar água doce e água amarga. Você vai ter que escolher. Estou debaixo da besta do meu pastor. Falei, ah, é? Então a responsabilidade é sua e do seu pastor. Irmão, um ano depois, separado da esposa, acabou a família, começou a cantar. Chegou a aparecer na Globetul, num programa do Esquenta. Começou a rodar e ganhar dinheiro. Cadê ele agora? Acabou. Acabou. Então, cara, não troque o que Deus te deu pelo prato de lentilha. A promessa de Deus vale muito mais do que o momento. Tem gente trocando o que Deus prometeu para ele porque, ah, estou de saco cheio, quer saber? Vou pegar essa água aqui mesmo. Só tem isso aqui. Só que Deus está com a fábrica. É só falar, jorra. E vai jorrar a fábrica para você e você está na tua agonia e deixa de ser abençoado por isso. Então eu vejo muita gente boa caindo, parando de trabalhar, parando de cantar, parando de pregar. Por quê? Eu quero ser fulano. Não seja fulano, seja o que Deus escolheu para você. Não seja fulano, seja o que Deus escolheu para você. Não seja fulano, seja o que Deus escolheu para você. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma